segura pegada de luz do capitão esse é o capitão na pegada é o terceirinho que bate e fica solta para o Campinas do Ombro dar trabalho até para desenganchar terceirinho que bate e fica capitão na pegada 16 de junho de 2024 Marcos no Campinas do Ombro falou aí para Thiago Neves professor Marcos e Disseu cuida please